Márcio Paz Barreto 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 E principalmente aí na sua comunidade 12 horas e 16 minutos Vou falar em comunidade A gente traz aqui hoje nosso talento da comunidade E a gente tem aqui no nosso estúdio O Jefim, uma média e o forró de chefe Que é da Zona Norte A Flávia está dizendo, pergunta o bairro Mas todos são de bairros diferentes da Zona Norte São da Zona Norte, eu sou do Alfredo Nascimento Os abombeiros da Aliança com Deus O baixista da Cidade Nova O sanfoneiro do Tancredo Neves E ele do Mauazinho O Vendedor de Cascara O Trianguleiro É que ele é os abombeiros Quando a gente está com banda completa Ele é os abombeiros E os abombeiros é o baterista Quando a gente é quarteto, ele é os abombeiros E ele é o Trianguleiro Trianguleiro Toda vez que eu vejo o Triangulo Eu lembro do Cascaleiro É, é o Cascaleiro do Mauazinho Olha o Cascaleiro Nunca mais venderam o Cascale assim lá pelo Japinho Vamos cantar, Jefim? Vamos, vamos sim Antes da gente te chamar para cantar aqui Eu quero a tua agenda de shows Telefone para contato, rede social Bom, essa aqui, o mês a gente está fechando ainda Mas domingo agora A gente toca ali no Petrópolis No lançamento do tema 2020 da quadrilha Explosão Junina na Roça E ainda estamos com a agenda aberta Ainda para essa semana aí, viu? E já está começando o negócio de festa junina, né? Sim, carnaval Já pulou até o carnaval Já está na festa junina O que importa é tocar música, né? É verdade Vamos lá, então Som na Caixa Jefim Mané Então vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Que dessa vez você não escapa, não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem bebida O tragoceiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ver golo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem se pernear E dessa vez você não escapa, não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porrô beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porrô beijando Hoje mato meu desejo E do milagre o desejo dela E foi a luz toda assim Ela grudava em mim O braço é bom e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E a dança porrô beijando E foi a luz toda assim Ela grudava em mim O braço é bom e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E a dança porrô beijando Vamos se voar, vamos se voar Já viu o Américo? Vamos se voar